Senhoras e senhores, com vocês para responder às vossas perguntas finalmente passado um, dois ou mais anos Moisés Filipe Me aqui é Olá Como esta voz misteriosa disse, eu sou o Moisés Filipe e hoje vim aqui responder às vossas perguntas que eu vos pedi para vocês mandarem no último vídeo É verdade, eu já não faço uma pergunta que eu provavelmente respondo O título é um bocado grande mas Há muito tempo, no mínimo um ano se calhar Ou mais, dois, três, sete E por isso decidi fazer isto outra vez Porquê? Porque com o último vídeo Tirando o da vídeo, que já agora se vocês não viram Podem e devem ir ver Eu sinto falta de falar com vocês e vocês comigo Então A pergunta que eu provavelmente respondo Não sei Não sei qual é, depois vou ver Só um pouquinho à parte Porquê estou a ouvir isto? Não sei se conseguem Este Enquadra-se muito comigo Porque eu tanto posso ser o Homem-Aranha A atrofiar com toda a gente Como posso ser o Hulk Porque estou Rasmo Portanto, estes são os meus dois status de espírito Vamos dar continuidade ao vídeo Portanto, se vocês já me acompanham há imenso tempo Eu peço-vos para mandarem perguntas Seleciono e respondo Então vamos lá começar isto Onde trabalhas? E o que mais gostavas de fazer no futuro? Gostava que fizesses mais vídeos Tipo pelo menos uma vez por semana Beijos Primeiro que tudo, Daniela Também eu gostava de fazer mais vídeos É sério, tenho imensos preparados Mas não tenho tempo Farto-me dizer isto E é com muita pena minha que eu não tenho tempo de fazer mais vídeos Eu trabalho em vários sítios Posso trabalhar em vários sítios Para quem não sabe eu sou segurança E a maior parte do meu mês de trabalho é passado na CIA do Fórum Montijo No futuro eu gostava de Se possível continuar a ser segurança Se possível continuar a fazer vídeos Se possível ser prostituto Este gajo é conhecido pelo que é mesmo? Comi a tua mãe e saiu na net Prefieres ter amizade com raparigas ou rapazes? Rapazes, sem dúvida Conhecemos melhor Eu sou um rapaz, para quem não sabe Sabemos conversar melhor Agora as feministas vão estar tipo Olá Moisés, bonito nome Gosto bem dos teus vídeos A minha pergunta é Ires às compras com uma maquilhagem elaborada Ou assumires uma relação no Facebook com o Castelo Branco Durante 18 horas? Beijos, és o Maiar Posso ir às compras Com uma maquilhagem super elaborada E assumir relação com o Castelo Branco? Eu acho que tipo As minhas visualizações e os subscritores Iam tipo Iam ter tipo bué da fama e bué sucesso Agora no Youtube Fui à piscina ao Castelo Branco e olhei no que deu O meu amorzinho fez uma maquilhagem e olhei no que deu Fui a um bar de esteripo com o meu amor e olhei no que deu Gostei bastante do vídeo do de braço Como é que começaste os treinos e todo o seu envolvente? Tipo quando começaste Agora é à série Como é que foram os primeiros dias? Como é que planeaste as cenas? Bah, acho que é isso Portanto, primeiramente Eu sempre tive uma genética magra Uma má genética para ganhar massa muscular Porque o meu corpo tem um metabolismo muito rápido Ou seja, eu posso comer 3 pizzas As 3 pizzas vão no cocó embora Não ficam comigo A gordura não fica comigo Preciso comer coisas boas para ganhar massa Depois, por saber que o meu corpo é assim Eu nunca fui para o ginásio com aquele intuito Ou vou ficar bueda grande Ou vou ter um corpo mesmo simétrico e gigante Nunca Então o meu objetivo sempre foi ganhar força E na semana a seguir No mês a seguir Tentar fazer mais repetições com o mesmo peso Que fiz no treino anterior Ou no mês anterior Sempre foi melhorar a força E não muita parte estética Porque eu também não melhorei muito a minha alimentação Eu como batatas, pizzas e hambúrgueres que eu tenho de comer Mas sei que isso não vai ficar no meu corpo Isso vai-se embora muito rápido Porque o meu metabolismo é rápido Eu acho que se chama ectomorfo Não se zanguem comigo Se eu estiver a dizer isto mal Porque eu não sei Mas é um metabolismo é super rápido Então, eu para ganhar massa Eu tenho a noção que se calhar Tinha que fazer de 6 a 8 refeições por dia Portanto, atum, frango, massa, ovos E tipo, batata doce Mas eu não tenho paciência nem Para fazer isso, não é? Então, dedico-me aos treinos No fim do treino tomo proteína Tomo tromo E à noite, de muito de vez em quando Tomo... Lá está a moto outra vez Tomo caseína Para quem não sabe é proteína de lenta absorção Ou seja, é absorvida durante a noite, no sono Vejam vídeos sobre isso Eles explicam-vos muito melhor do que eu E os primeiros dias Desde que eu comecei mesmo a série no ginásio Foi quando comecei a sentir resultados significativos Para o meu peso Para alguém que não toma drogas Não toma esteroides Não toma anabolizantes Não toma nada Eu sinto o meu corpo a crescer A ganhar músculo Sinto a força a aumentar Eu sinto a minha resistência muscular a aumentar também E isso foi uma grande motivação E está a ser até agora Porque todas as semanas para mim são mais difíceis lá E adoro isso Adoro a sensação de me concentrar e pensar Isto tem de ser feito Isto tem de ser feito Isto tem de ser feito Portanto é isso meu Eu descobri que este é o meu desporto que eu quero fazer Durante muito tempo Já joguei a bola Já joguei a basket É aqui É naquele ginásio ali que eu me sinto em casa Então quando eu lá estou Lá estou Não é só cu Cu Tu é que mamas Olá Moisés Adoro os teus vídeos agora Não saem tão frequente Mas compreendo perfeitamente o teu lado E não é por isso que os vou deixar de ver Ponto exclamação Ponto exclamação Ponto exclamação A minha pergunta é dos pontos Gostas mais de treinar bíceps ou pernas? Boa pergunta Boa pergunta Por acaso Gosto de treinar os dois de igual forma O que eu estou a fazer atualmente É treinar peito duas vezes por semana E se possível braço duas vezes por semana Tanto bíceps como tríceps Porque são zonas onde é muito difícil para mim ganhar força E basicamente é isso Ganhar força Se eu sentir que isto já está com a força E com o volume que eu quero Talvez passe a treinar pernas duas vezes por semana Ou costas duas vezes por semana Vou jogando um bocado por aquilo que eu quero Pelo meu objetivo Pela minha necessidade Daquilo que eu preciso É muito por aí Pernas eu acho que está muito a bom As minhas pernas são de canivete Tipo super fininhas Super finas E se algum dia isso for algum fator que me incomode Eu se calhar treino duas vezes pernas Por isso agora estou a fazer isto Preferias ter os olhos vermelhos e confundirem-te com um vampiro Ou teres os olhos pretos e confundirem-te com um cego? Hum... Se tivesse os olhos vermelhos era fixe Se eu tivesse a andar e viesse algum gajo Para o pé de mim e perguntar umas horas Para eu sacar o telefone ou assim E depois... Se eu olhava para ele E depois dizia Eu dei muitas horas Se não mostrares o teu pescoço E o gajo borrava-se todo Provavelmente e passava Mas se eu fingisse que era cego Era brutal Porque eu tenho um labrador Para quem não sabe Isso é a raça dos cães guia Se não me estou a enganar E se eu me fingisse de cego Poderia ir para todo lado com o meu cão Para centros comerciais Para todo lado Ia ser um bocado estranho Se calhar entrar num cinema A fingir-me de cego E era mesmo Portanto eu acho que escolhi a fingir-me de cego Porque é que o vidro sabe a sangue? Guilherme O vidro se calhar sabe a sangue Porque tu quando foste provar o vidro Ao mastigá-lo Cortaste a boca toda, meu Se calhar foi isso Não metas vidro na boca Só xabor, Guilherme Preferias ter o nariz na planta do pé Ou no rabo? A planta do pé era capaz de aleijar Se eu estivesse a tentar andar Porque estava sempre a pisar o nariz Portanto no rabo Eventualmente ia-me habituar com o cheiro das bufas Não é? Com aquele cheiro a virilha de coisas Porque está dentro dos boxers Está lá tudo Aquela mufuca Está lá tudo E Moisés olha cheira lá Ok E opa que cheira mesmo bem Imagina duas cadeiras Uma com uma pila e outra com um bolo Para comeres uma coisa Tens-te sentado em cima da outra Onde é que te sentarias? E se eu não quisesse comer nenhuma? Já pensaste nisso? Se eu não quisesse comer nem o bolo Nem a picha Sentava-me em cima do bolo E comia a... A picha Se comesse a picha Fazia menos estragos Do que se ia meter-se no cu Não é? Nem que tu gostas de água e de oxigénio Não é? Se o dia acabasse amanhã O que farias hoje? Se o mundo acabasse amanhã Se a vida acabasse amanhã Isso tu querias dizer Eu percebo Se o mundo acabasse amanhã Hoje eu não ia trabalhar Ponto final Era isto que eu fazia Ketchup Maionese Ou mostarda Fake logic Para ser honesto Nenhum Eu não gosto de molhos Olá Moisés A minha pergunta é Porquê que a palavra grande É menor do que a palavra pequena Partiu uma inteligência outra vez Porque as palavras não têm nada a ver Com as coisas Ok? Eu nem vou olhar para ti De noite e de dias a mesma pessoa? De facto não Eu à noite chamo-me Julia E foi isto Espero que vocês tenham gostado Que eu respondesse às perguntas Basicamente eu estava a explicar Só para... Isto é um lixo Isto não é um lixo Pronto o cartão de memória aqui é Então o cartão ficou sem espaço E não me apeteceu estar a perder a boia de tempo A passar para o computador Então estou com o telefone Basicamente eu estava a explicar Que podem deixar perguntas aqui Que eu vou tentar lembrar-me E vir cá Se quiser fazer uma pergunta Que eu provavelmente respondo Estou a falar boia de pressa Mas foda Mas se eu tiver a pensar em fazer uma pergunta Que eu provavelmente respondo Eu vou dizer no vídeo anterior Para deixarem perguntas Etc Mais uma coisa Fiz o vídeo da Vidiu Podem ir ver Os vídeos da Vidiu de 2016 Dos outros youtubers Eu estou em vários Sou um meme Do Stuka Do André Melão Estou a reclamar Acho que era com o Trash Porque ele estava-me a dizer Para abrir as águas Que original Trash Não se esqueçam Podem ir à Prozes Encomendar ou suplementos Ou roupa Ou outra coisa qualquer Que não esteja à venda E metem o meu desconto Moisés Filipe Traz-se PRZ10 Tudo em maiúsculas E tudo junto Sem acentos Tem logo 10% de desconto E é só Obrigado por terem visto isto até aqui Desculpem Me diz-te ter ficado sem espaço Não posso fazer nada agora quanto a isso O meu nome é Moisés Obrigado por estarem aqui Talvez a gente veja-se Para a próxima semana E tchau